Aí, esse é meu mano de DJ DZS, porra! Respeta aí, filha da puta! Bate incontinência, caralho! Eu vou te perguntar Agora que sei que tá bem Senta na pica devagar Que não vai se machucar Por isso não é o único, porra! Esse é o DJ DZS, caralho! Que não vai se machucar TANTAN, TANTAN, TAN, 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 TAN ALEGÃO DE CHÃO MÊ来了 EF Pablo, não vai ser naturos 9-0-0-0-0 TANTAN, 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 TANTAN EF Bana닛 поз голão TANTAN, 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 TAN, TANTAN TANTAN, TANTAN Menta, 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 senta na pica de vaga E nada se mancheta Ela, ela, ela sendo atrapalhambucida Ela sendo atrapalhambucida Ela sendo atrapalhambucida Aê, esse é meu mano DJ DZS, porra Respeta aí, filha da puta Faz incontinência, caralho Pra vir te perguntar Agora que sei que tá bem Senta na pica devagar Porque não vai se machucar Porque não vai se machucar Senta na pica devagar Que não vai se machucar Tanetana, 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 tanetana Não vai se machucar Ela assenta pra falar bucita Aplausos